Fala rapaziada, tranquilo? Como é que cês tão? Meu é Vitor Leite, sou do Dono do Canal de Mencos, deve tá cansado de saber Esse aqui é o nosso canal, cara Hoje a gente vai tocar uma ideia bastante legal de como você pode deixar a sua boca mais bonita Como skincare labial, cara Vamos prevenir várias doenças aí e deixar a sua boca nada ressecada E antes que a gente entra nesse assunto do skincare labial Como se deixar a sua boca aí muito mais bonita e hidratada Já peço pra você que passar para a gente, como a gente pede aqui no YouTube Quer curtir, compartilhar, comentar e claro, inscrever no nosso canal E ativar o sininho pra sempre, porque chegar qualquer dia Você fica sabendo, eu recebo aquela notificação E também, nesses aqui nas redes sociais, são todas as minhas Quantas da Unidman, esses são sites pra conhecer os melhores produtos masculinos do mercado Fechado? Vamos lá de relação e partir pra essas dicas Muita gente acha que a sua boca só fica ressecada ali no frio Então com o vento gelado ela dá uma rachada, não tem problema nenhum Óbvio, fica feio Às vezes dói um pouquinho, mas depois passa e tá tudo certo Mas cara, muita gente não tem só esse problema no frio E até você que tem mais recorrência no frio Pode ter problemas aí na sua boca durante o ano todo Porque várias coisas podem acontecer pra que você tenha essas racheaduras Primeiro, o frio, obviamente, como a gente já falou O excesso de sol também pode fazer com que tenham feridas e racheaduras na sua boca E até, obviamente, a sua respiração Se você respirar muito pela boca por algum problema que você tenha nasal ali Alguma desvio de septo ou algo do tipo Também vai acabar fazendo com que você tenha essas racheaduras E elas não só são ruins esteticamente, porque vai ficar mais feio Você vai sentir uma dor ali, uma ardência na boca Ela também pode ser uma porta de entrada pra várias bactérias Que tá no ambiente ali, que vão entrar em contato diretamente com a sua parte interna Por estar dentro da ferida E também, muitas vezes, ela pode ser até aí algum tipo de sintoma de algum câncer Então, realmente, a gente tem que tratar essa questão labial Não só pela estética, pra ela ficar mais bonita, ficar mais hidratada e tudo mais Realmente, chamar mais atenção de maneira positiva esteticamente Mas também, a gente tem que olhar esse olhar com saúde Como é realmente importante você cuidar ali da pele da sua boca Então, como tratar ou prevenir aí essas racheaduras na sua boca Fazer com que ela fique aí também mais bonita A primeira coisa, as dicas mais básicas, é claro Tome bastante água, sempre se hidrate A hidratação, no geral, ele tanto vai ajudar na sua pele como um todo No seu organismo, a água é essencial pra vida Então, muitas das coisas melhoram bastante com água Até se você não sabe a resposta do cérebro pra aprendizado e tudo mais Então, tome bastante água, que vai ajudar isso no geral Inclusive, a pele da sua boca, que vai ficar mais hidratada Isso por dentro, isso vai fazer o que reverbere por fora E também, até o contato da água com seus lábios Também vai ajudar de alguma maneira a isso E um segundo ponto mais básico É óbvio, não morda a sua boca Muita gente, por algum tique ou nervosismo Fica mordendo assim a boca E claro, isso vai acabar gerando leves contusões Leves machucados Que podem, depois, no futuro, virar ali as rachaduras Um segundo ponto muito importante É o uso de hidratante labial Ele vai também, obviamente, prevenir, ressecar e abrir a sua pele Mas também é legal que você use um protetor labial Com protetor solar Porque, como eu falei, o sol também é um dos grandes motivos Pra dar uma ferida na sua boca Você fazendo isso vai proteger bastante ali seus lábios Eles vão ficar mais bonitos E claro, não vão ter nenhum tipo de problema Se você não sabe, existem também esfoliação labial Assim como a gente faz do rosto, cara Então, se você não sabe a esfoliação Nada mais é que você passar um produto que quase sempre tem pequenos cristalzinhos Onde você passa na sua pele Massageia levemente Esses cristalzinhos vão raspar, entre aspas, a sua pele E nesse raspar ele vai limpar e vai tirar todas as peles mortas Toda a sujeira menos profunda da sua pele ali E também vai tirar alguns cravinhos E na boca isso também é bastante importante Então hoje existem esfoliantes labiais Que você vai passar levemente na sua boca Vai massagear ali com movimentos circulares Isso vai tirar essas peles mortas Vai tirar tudo que tá ali Que não tá legal Bactérias, sujeiras E vai deixar só a pele mais novinha, limpinha Deixando com que a sua pele fique Fazendo com que a sua pele fique mais bonita Obviamente da boca E também tire qualquer coisa De qualquer tipo de perigo De realmente ter alguma inflamação Portar esse excesso de pele morta ali Na sua pele mesmo da boca Fechado? A esfoliação deve acontecer De uma a duas vezes por semana Se você achar que não é tão necessário Faça uma vez por semana Ou no mínimo do mínimo Faça uma vez a cada 15 dias Fechado? E hoje também já existem máscaras De super hidratação labial Então como se fosse uma máscara de rosto Mais pra boca Que ela realmente tem uma super hidratação Então você pode fazer uma vez por semana também Uma vez a cada 15 dias Claro, isso se você achar que sua boca é muito ressecada Vale a pena Se você já tá fazendo tudo o que eu acabei de falar E tá tudo certo Sua boca não é tão ressecada assim Não precisa fazer esse último passo Porque realmente é só pra quem tem a boca bastante ressecada E rapaziada, é esse videozinho rápido pra vocês Espero que vocês tenham gostado Pra ajudar um pouquinho sobre essa questão labial Como eu falei Não é só uma conexão de estética Mas também é uma questão de saúde Então cuida bastante bem da sua boca Se você costuma sempre ter alguma feridinha Alguma coisa do tipo Vai atrás Fazer todas essas prevenções Cuidar bem dela Porque você vai ver que realmente vai melhorar bastante Primeiro a sua saúde No geral Porque realmente é muito ruim Você tá sempre com alguma coisa na boca Primeiro que você realmente fica feio E segundo Que realmente fica ardendo Fica incomodando Você vai comer algo Vai pôr alguma coisa na boca Não fica legal Ali tá sempre machucado Realmente não é interessante Então Tomem cuidado com tudo isso E façam todos esses passo a passo Fechado Como falar com meus vídeos Nós vamos curtir Compartilhar Comentar Sempre legal trocar uma ideia com vocês por aqui Como falei Nas redes sociais 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 Para conhecer os melhores produtos masculinos no mercado Eu tenho muita coisa muito legal lá Quando nós não tem cosméticos masculinos Principalmente Nossa marca própria Tá aqui Nosso lançamento Shampoo Balmary pra barba Esse branquinho Com o nosso sabonete íntimo E também A gente já tem a nossa linha mais antiga Que é o Elixir Para crescimento de barba E também nas pomadinhas pra cabelo Fechado Todo mundo já conhece Essas coisas dois Já é bastante aprovado No mercado Como também Sem falar aqui no finalzinho A gente dá pra gente As plataformas de podcast A gente gravava nosso podcast próprio Toda terça-feira Às oito horas da noite Aqui no YouTube Ele fica gravado aqui Se você não tiver tempo pra assistir Pra parar Você consegue ouvir Só por áudio Nessas plataformas de podcast E aí se você curtir mesmo Cara vai lá Precisa a gente ouvir Vá sumando a sua pergunta Que a gente vai responder todo mundo Fechado Foi isso rapaziada Valeu